Mães vão às ruas para defender o direito de amamentar os filhos. O mamasso foi realizado em várias cidades do país. A iniciativa faz parte da Semana Mundial de Aleitamento Materno. A edição deste ano foca na mãe trabalhadora que amamenta. Aos poucos elas foram chegando e se acomodando ali mesmo no gramado, acompanhadas de fofuras como o pequeno Pedro, de nove meses, ou ainda dos gêmeos João Lucas e Luana. O Isaac, de 11 meses, só queria saber de explorar o ambiente. Mas todas essas mães se reuniram no último sábado com o mesmo propósito, amamentar. Hora do mamasso! Não é fácil porque a gente precisa de apoio, mas a gente precisa mais ainda acreditar na gente, no poder do nosso corpo. Então eu acho que a hora do mamasso é importante por isso. A gente está aqui mostrando que, olha, é difícil, mas você pode. É benefícios o leite materno tem de sobra. Segundo o Ministério da Saúde, ele ajuda a proteger contra várias doenças. A criança que mama no peito, além dela ser uma criança mais sadia, ela vai ser um adulto mais sadia. Por quê? Ela tem menos ricos de ser obeso, de ter hipertensão, de ter diabetes. Consequentemente, ela vai ser sadia. Sendo sadia, tem menos problema de saúde, sobrecarrega menos o país. E assim a gente vai. Então acaba que a amamentação é uma coisa que é um benefício para todo mundo, não só para a criança. O ato simbólico da hora do mamasso aconteceu em Brasília e em outras 50 cidades do país para celebrar o Dia Mundial da Amamentação. Eu acho importante esse monte de mãe aqui, esse monte de pai aqui, para a gente tentar acabar com esse preconceito. Esse mesmo ato vai se repetir em todo o país na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto. A ideia da Semana Mundial de Aleitamento Materno é sensibilizar as mães e toda a sociedade para a importância da amamentação. Quando a gente junta as mães, né, e aí se conta da dificuldade que algumas passaram em amamentar, tem toda aquela empatia e vê o que acontece com ela também, ela não está sozinha. São técnicas que existem para ensinar a amamentar, a mãe e o bebê têm que aprender para poder ser um momento prazeroso e durar aí alguns anos, como a OMS recomenda, seis meses exclusivo, sem alimentação e dois anos ou mais de aleitamento materno. A Semana mobiliza mais de 170 países e este ano tem o foco nas mulheres trabalhadoras que amamentam. A gente precisa de apoio, principalmente para as mulheres que trabalham, porque na hora que a gente volta a trabalhar, a trabalhar, tem uma certa dificuldade, né, das empresas em colaborarem com a gente. Por exemplo, se os bebês devem ser amamentados até os seis meses, algumas empresas dão a licença de maternidade até os quatro. Aí você tem que fazer a ordem do leite e nas empresas não tem local apropriado. No Brasil, por lei, desde 2008, as empresas podem oferecer a licença maternidade de 180 dias, ou seja, seis meses de dedicação exclusiva ao bebê. Em 2010, o Ministério da Saúde também regulamentou as salas de apoio à amamentação no trabalho. Para a coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal, essas e outras medidas são avanços que fazem a diferença no Brasil. Nós temos a CLT, que tem quatro meses de licença, e fora isso, essa mãe tem uma hora, né, meia hora em cada horário de serviço, até o sexto mês para poder manter a amamentação do seu bebê. Tem muitos países que nem isso tem, né, essa mãe não tem direito a nada. Ganha bebê e volta a trabalhar.